Prefeitura de São Paulo lança um aplicativo para concorrer com o Uber. Eu não acredito no que eu ouvi. Não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Meus amigos, eu me lembro quando nós tivemos candidato à Prefeitura de São Paulo, um dos candidatos, o candidato do PT, o Tato, o Lacha Seca, tinha proposta de criar um iFood estatal. E a gente, mano, caçoou muito dessa ideia, porque é uma ideia esdrúxula, uma ideia absurda. Agora, o atual prefeito de São Paulo decide lançar um Uber estatal. É o Mobizap, Mobizap São Paulo. Vamos lá, primeiro do absurdo de você achar que um aplicativo estatal vai colocar mais concorrência no mercado, vai melhorar a situação dos clientes e vai melhorar a situação dos motoristas. Isso é falso. Esquece ideologia. Esquece que eu sou um liberal. Eu acho que os incentivos para que uma empresa estatal seja bem gerida sejam incentivos menores do que uma empresa privada a ser bem gerida. Pelo simples fato de que, quando uma empresa estatal tem uma má gestão, o gestor dessa empresa, em regra, no Brasil, não é punido. Não tem prejuízo. Enquanto o gestor da empresa privada está gerindo, muitas vezes, o próprio dinheiro, está com o seu próprio emprego em risco. Mais do que isso, ele está colocando em risco a própria vida, ainda mais porque a descaracterização, a despersonalização da pessoa jurídica no Brasil já virou várzea. Você é um empresário, você sabe do que eu estou falando. Você tem uma dívida tributária, você tem uma dívida trabalhista, mesmo que você não tenha agido de má fé, mesmo que você não tenha cometido fraude, o cara vai na sua pessoa física, vai no seu patrimônio físico. O CNPJ no Brasil é uma ilusão. E eu digo isso por quê? Porque o empresário privado sofre essa dor de colocar o seu patrimônio pessoal em risco. E o gestor público não. Ou seja, os incentivos são muito diferentes. Isso significa que uma empresa estatal vai sempre ter uma má administração? Não. Isso significa que uma empresa privada sempre vai ter uma boa administração? Não. Isso significa que a tendência é, pelos incentivos, de que uma empresa privada tenha uma administração melhor do que uma empresa pública. Mas vamos esquecer isso? Vamos esquecer as ideologias, as evidências, os estudos que foram feitos sobre isso? Vamos falar de política pública que já aconteceu. Ah, quem vai pegar de outro país? Vai pegar de outra cidade? Não, 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 não. Vamos pegar de São Paulo? Vamos pegar a cidade de São Paulo? Nós já tivemos uma iniciativa fracassada na cidade de São Paulo quando nós, MBL, lutamos para que o Uber tivesse o direito de seus trabalhadores trabalharem na cidade de São Paulo. E não só na Câmara Municipal de São Paulo, mas ao redor do país. E no Congresso Nacional, nós lutamos para que a Uber entrasse no Brasil, o que revolucionou completamente o mercado de transporte individual, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. A Prefeitura de São Paulo, ela já lançou um aplicativo próprio de transporte individual em 2018. O prefeito era o João Dória, no ápice da discussão sobre Uber e táxi. E ele anunciou o SP Taxi, que até hoje não teve a adesão esperada. Ou seja, até hoje você não tem nem o número de usuários, nem o número de motoristas que viabilize essa iniciativa estatal da Prefeitura de São Paulo. Ainda assim, o sujeito, o prefeito, insiste nesse modelo. E não só insiste nesse modelo, insiste nesse modelo numa visão, numa estrutura de negócio que claramente é fracassada. Primeiro, não vai ter tarifa dinâmica. O passageiro pode pagar menos do que a média em horários de pico. O que o motorista do aplicativo estatal vai fazer? Ele vai desligar o aplicativo estatal e vai ligar o Uber, vai ligar o 99, e vai ligar os outros aplicativos que têm tarifa dinâmica. É muito simples, você não vai conseguir encontrar o aplicativo estatal nos horários de pico. Porque os motoristas simplesmente vão desligar o aplicativo pra ter tarifa dinâmica. Pra que existe a tarifa dinâmica? Pra que o sujeito que realmente precisa pegar um Uber, pegue aquele Uber e pra que o motorista, pelo horário de pico, pela demanda de trabalho, pelo excesso de oferta, receba mais por aquele trabalho. E que haja um desincentivo pra que o usuário pegue o Uber. Pra que realmente aquele que mais precisa pegar o Uber, pague um pouco mais caro pra poder pegar o Uber, e o restante tem um incentivo de ir a pé, ir de bicicleta, pegar o metrô. E tem mais. A tarifa dinâmica também serve pra atrair os motoristas pra determinada localidade. Porque ela não funciona só no horário. Ela atrai os motoristas, pra onde tem uma oferta muito grande de gente pedindo Uber, pra que aquelas pessoas sejam atendidas naquela localidade. Então tem mais uma utilidade ainda. E aí, um dos grandes alardes da Prefeitura de São Paulo, é de que vai ter um foco na segurança, né, dos motoristas e dos passageiros, instituindo um botão de pânico no aplicativo. Parabéns, Prefeitura de São Paulo. Vocês acabaram de fazer o que todas as empresas já fazem há anos. É só incluir um botão de pânico. As outras empresas já tem um sistema de avaliação de passageiros, já tem um sistema de avaliação e de reconhecimento facial e de verificação de documento, tanto do passageiro como também do motorista. E pra além disso, a possibilidade de se acionar a polícia de maneira digital, sem precisar ter um botão pra isso, né, via aplicativo. E pra além disso, a possibilidade de você gravar, ou mesmo, às vezes, já grava até automaticamente, né, os áudios daquela conversa, pra caso haja algum caso de assédio moral, de assédio sexual e por aí vai. O Mobizap SP também não tem taxa de cancelamento e não há definição de uma taxa mínima de remuneração dos motoristas, ou seja, você vai lá pegar o aplicativo estatal. Cara demorou, vamos pegar um horário de pico de São Paulo? Cara demorou 15 minutos pra chegar onde você tá. Você cancela porque o outro aplicativo chegou mais rápido. O cara não vai receber nada. E você não vai pagar nada pelo sujeito ter se deslocado 15 minutos até onde você tá. Mas isso não tem como dar certo. Não tem como dar certo. Esquecendo ideologia como modelo de negócio, não tem como dar certo. E é o que o Hayek chamava, né, de arrogância fatal. Que é aquela arrogância que o burocrata tem de achar que sabe mais do que várias empresas competindo entre si e milhões de usuários utilizando, consumindo, vendendo, enfim. A arrogância do sujeito que acha na sua cabeça que o seu planejamento central vai funcionar melhor do que um sistema de mercado que já está funcionando. E eu digo isso por quê? Porque a Uber é uma empresa global. E hoje há concorrência. Mas não há concorrente que faça frente ao tamanho da Uber. O que que deu na cabeça do prefeito de achar que o aplicativo desenvolvido pela prefeitura vai dar certo? E digo mais. Já tentaram fazer a e-food estatal na cidade do Rio de Janeiro. Fracassou! Porque era baseado em dinheiro público. Ele fornecia taxas mais baratas, o que era bom pro consumidor. Só que tirava dinheiro dos mais pobres, de quem não utilizava aquele serviço. E isso é inconstitucional. Por quê? Porque, por incrível que pareça, existe um princípio constitucional da livre iniciativa. E o princípio constitucional da livre iniciativa prevê a concorrência. E a concorrência é leal. A partir do momento que eu permito que uma empresa que tem de seguir as regras do mercado possa fornecer um preço menor porque tá utilizando o dinheiro do pagador de impostos pra isso, essa empresa é ilegal, é inconstitucional. Por isso, a justiça do Rio de Janeiro derrubou esse aplicativo. Já deu errado porque o modelo de negócio já não ia dar certo se você não tirasse o dinheiro do mais pobre que não usa aquele serviço pra subsidiar o serviço utilizado por um sujeito que pode não ser rico. Mas é mais rico do que o sujeito que não utiliza o serviço. É isso, meus amigos. Mais um absurdo da cidade de São Paulo que tá absolutamente largada. Tá um lixão. Mais uma iniciativa, né, inútil da Prefeitura de São Paulo enquanto tem coisa básica como coleta de lixo que não tá sendo feita. Enquanto isso, a Prefeitura de São Paulo tem mais de 10 bi em caixa. Onde é que tá esse dinheiro? Por que esse dinheiro não tá sendo usado? É só pra fazer obra no ano eleitoral? Pois é. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.